Rasta 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 Música 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 Mas enfim Música 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 Ferrando! 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 Ai-não não vou teitar, vou teitar e agora. Não vou teitar e como eu não posso chegar agora. Não vou teitar, não vou teitar. Outro, Romeo, Júlia da du Unternehmen, Building a capital. Não vou teitar e karena agora. É umulho que vem aqui. Portanto, vamos lá. Tudo chega e fazenda, sim. É umulho que vai ter uma vez. É umulho que vai ter uma espalha. É umulho que vai ter uma espalha. É umulho que vai ter uma espalha. É umulho que vai ter a minha vida. Rasta, rasta Rasta, rasta Nada de ver sem Rara,ara,ara,ara,ara Have teor, how�18 Amém. Amém. Amém.